O amor é o maior sentimento O amor é paciente O amor sabe esperar O amor é de ficar O amor não faz o mal O amor une os corações Me dá esse amor, oh meu Jesus Eita glória a Deus Bom dia povo de Deus Boa terça-feira Dia 21 de março de 2023 Minha pretinha, hoje é dia seu Bom dia Dia de Jesus Dia de fonte dos que clamam Porque quando a gente clama A gente tem resposta E nós já agradecemos Já agradeço a Deus por mais um dia Até que Deus tenha nos sustentado E obrigado por mais um dia estar aqui Contemplando, dando um bom dia Para você que está aí Do outro lado Que eu não sei como você amanheceu Mas o nosso Deus já está aí De plantão Só esperando O seu agradecimento O seu clamor Já disse para Jesus que é Já agradeceu a Jesus Jesus pelo dia Ele está de pé, pastor É Nós já aqui Já agradecemos Bom dia Bom dia Bom dia Ovelhinha Ovelhinha De Jesus A porta Para nós entrarmos E clamar E agradecer Esse Deus Bom dia Bom dia Que Deus abençoe A todos É gratificante Né pastor É sim A gente saber que tem vocês Para abrir Então abra Não só a porta Da sua casa Mas abra a porta Do seu coração Que Deus venha Fazer morada Que Deus venha fazer Aquilo que ele tem Para você Que ainda você Não deixou fazer Que Deus está só esperando Bom dia Bom dia Nós vamos falar hoje Antes eu quero pedir a vocês Que se inscrevam no canal Por favor Se inscrevam Dê o like E compartilhe com outras pessoas Mas vamos fazer agora Uma série de mensagens Falando sobre os frutos Do Espírito Santo E nós queremos Compartilhar com você Alguns ensinos Na palavra Falando sobre os frutos Depois vamos falar Sobre os dons Nessa oração da manhã Sempre uma mensagem Para falar do amor de Deus Por cada um de nós E nós sabemos Que os frutos do Espírito É amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio São capacitações Do Espírito Santo Para nossas vidas E nós queremos Compartilhar com vocês Que o amor É a força Mais poderosa Do mundo É o elo Que liga pessoas Umas às outras E liga todas as pessoas A Deus E o verdadeiro amor Ele não pode Depender De quem recebe O verdadeiro amor A pessoa ama E decide amar Porque quer amar Porque tomou Essa decisão Poderosa Eu quero amar Sabe por quê? Porque muitas vezes Amamos quem não merece Mas nós amamos E isso é parte De Deus em nós Aleluia Quando nós amamos A quem não merece Estamos sendo Semelhantes a Deus Porque Deus nos deu A sua graça E a sua misericórdia A sua graça Para nos dar Jesus Cristo Que nós não merecíamos E a sua misericórdia Para não nos castigar Com o castigo Que nós merecíamos Então esse amor É inexplicável Esse amor Que vem através de Jesus Ele pode transformar a vida Completar pessoas Perdoar pecados E aliviar cada um Do que há de pior Que é a condenação própria Muitas vezes As pessoas se culpam Amor E sentem Assim Um pavor terrível Porque elas acham Que elas são culpadas De determinadas situações E de repente Aquela pessoa Cheia do Espírito Chega e diz Se acalme Você não tem culpa Aí aquilo alivia Um bálsamo Tira aquele peso Aquele jugo Da cabeça da pessoa Que achava Que tudo o que estava acontecendo Era culpa dela 1 Coríntios Capítulo 13 Versículos de 4 a 7 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor se alegra Com a injustiça Não se alegra Não se alegra Não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Esse é o amor Esse é o amor Amar A palavra de Deus Nem muitas águas Conseguem apagar o amor Os rios Uma imagem que eu sei Que muitas pessoas Que muitas pessoas Que estão nos assistindo Viram Foi quando uma mãe Perdoou o assassino Do seu filho Na delegacia Lembra disso? Lembro Que ela olhou e disse Você Matou meu filho Mas eu te perdoo Mas eu te perdoo Ali foi uma demonstração De que aquela mulher Tinha Deus realmente no coração Olha a primeira João Capítulo 4 Versículo 8 Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Deus é amor A palavra também diz Se você diz Quem ama a Deus E não ama seu irmão O amor de Deus Não está em você Verdade E em 1 Coríntios 13,13 Que é Um hino De amor O que é que diz? Assim permanece agora Esses três A fé A esperança E o amor O maior deles Porém É o amor Aqui coloca o amor Acima de tudo Jesus Cristo É o próprio amor Jesus Cristo É algo É a expressão máxima De Deus Por amor de nós Veja o que está escrito Em 1 João No capítulo 4 No versículo 7 Amados Amemos uns aos outros Pois o amor Procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece A Deus Aleluia E em 1 Pedro 4,8 Sobretudo Amem-se sinceramente A falta de concordância A respeito de qualquer situação A divergência É estado de briga De conflito De disputa Está dizendo Está dizendo que O contrário do amor O ódio Provoca tudo isso Aleluia Em 1 João 4,19,20 Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Está falando de Jesus Se alguém afirmar Eu amo a Deus Mas odiar o seu irmão É mentiroso Pois quem não ama Seu irmão A quem vê Não pode amar Deus A quem não vê Aqui é Deus falando Se você não ama Seu irmão Que você vê Como é que você vai me amar Se você não me vê Aleluia É uma indagação de Deus Para todas as pessoas Ele está dizendo assim O seu amor Só pode ser justificado Se ele for real E o que é um amor real? Um amor real É um amor em atitudes E nós sabemos que Amar só da boca para fora Não, eu amo Eu amo Eu amo É como a pessoa dizer Que ama Deus É grato Porque Jesus Cristo Morreu na cruz Mas vive no pecado Vive trocando Deus por tudo Que amo esse Mateus capítulo 22 Versículos 37, 38 e 39 Respondeu Jesus Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Este é o primeiro E maior mandamento E o segundo É semelhante a ele Ame o seu próximo Como a si mesmo Ame em primeiro lugar A Deus E olha como é importante Aleluia Em segundo lugar A palavra vai dizer Ame ao seu próximo Assim como Como você ama A você mesmo Eita Deus É tremendo essa palavra Né Nós vivemos no mundo Muito cheio De conturbações Né Às vezes eu vejo Uma torcida de futebol Ainda ontem Eu vi um vídeo Eu não vejo esses vídeos Irmãos Não é porque eu quero ou não É porque eu estou olhando Aqui aparece E me chama a atenção Vou olhar Um rapaz Dois rapazes Iam passando uma moto Torcedores de um time E tinha pessoas Torcedores de outro time E aqueles outros torcedores Agrediram violentamente Aqueles rapazes Eu fiquei olhando E falei Meu Deus do céu As coisas sem sentido Na cabeça de uma juventude Que não conhece a Deus Que não sabe o que é amor E existe Estou falando juventude Mas existe também O desamor Por parte de pessoas adultas Pessoas que não compreendem Que Deus desaprova Todas essas coisas Deus não gosta Que haja essa discessão Que haja Esse desamor Alguém que porque uma pessoa Tem uma outra opção de vida Ele quer matar Quer dizer que aquela pessoa Não tem direito de viver Meu Deus Isso é um cúmulo do absurdo E nós não podemos aceitar isso Porque nós somos filhos de Deus Olha aqui 1 João capítulo 5 Versículo 3 Porque nisto consiste o amor a Deus Em obedecer os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Os mandamentos de Deus não são pesados Porque todos os mandamentos de Deus Eles são baseados no amor Aluia 1 João capítulo 4 Versículos 9 e 10 Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Enviou o seu filho unigento ao mundo Aleluia Para que pudéssemos viver por meio dele Nisto consiste o amor Não em nós Nem nós que tenhamos amados a Deus Mas em que ele nos amou E enviou o seu filho Como propiciação pelos seus pecados Deus enviou o seu filho Para perdoar os nossos pecados Oh glória a Deus Nós temos que ter a certeza disso E vamos fechar com este versículo Que está também em 1 João capítulo 4 Prosseguindo no 16, 17 e 18 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus nele Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo Tenhamos confiança Porque neste mundo somos como ele No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor Expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado no amor Muito bem Aleluia E a palavra de Deus Só para fechar aqui Ela vai falar De como deve se comportar Qual é o amor Que Deus deseja que nós tenhamos É o amor que ele tem Olha o que diz Romanos 12, 9 e 10 O amor deve ser sincero Sincero Odeie o que é mau Apegue-se ao que é bom Dedique-se uns aos outros Com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros Mais do que a vocês Aleluia Está aí a palavra de hoje Falando sobre o fruto do amor Fruto do Espírito Santo Nós vamos agora orar E nesta oração Nós vamos estar pedindo a Deus Que aperfeiçoe em nós O seu amor Que o Senhor possa derramar Sobre a minha e a sua vida Nossas vidas A vida da pastora Jossanete Derramar o que há de melhor Que é a sabedoria dele Para nós termos discernimento Do que devemos fazer Aleluia Então igreja do Senhor Ore agora conosco E nesta oração Vamos pedir a Deus Que ele derrame do seu Espírito Santo Do seu amor Sobre nossas vidas Ore conosco igreja Soberano Pai Eterno e poderoso Deus A tua palavra diz Que o Senhor é amor O Deus obrigado Obrigado porque A tua palavra diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Graças a esse amor Nós podemos Deus viver Na tua presença Ter os nossos pecados Perdoados A certeza Pai querido Deus amado Da tua misericórdia Do teu perdão Ó Pai Nos ensina a amar Nos ensina A sermos aperfeiçoados No teu amor Nos ensina A viver Deus De acordo Com a tua santa vontade Cheios do teu Santo Espírito Nós sabemos Que muitas pessoas Sofrem Sofrem Por não se sentirem Amada Também sofrem Aquelas que não amam Porque Deus Quando nós amamos É o teu Santo Espírito Nos levando A sermos parecidos Com o Senhor E quando nós Não amamos É como se faltasse Dentro de nós O que é essencial Em nós Que é teu Santo Espírito Então Paisinho Tira de dentro De nós Tudo aquilo Que impede Que o amor Flore Aflore E o amor Possa se manifestar De uma maneira Tremenda E que o Senhor Possa trabalhar Em nossos corações Nos dando sempre A direção a seguir Meu Deus É isso Pai Pai amado Pai querido Deus amoroso Que nós queremos Pedir que o Senhor Olhe para nós Com olhar misericordioso E nos ensine A amar Como o Senhor Nos ama Ó Pai Tira do nosso coração Todo rocão Toda mágoa Aquilo que impede Que nós sejamos Aperfeiçoados No teu amor E usa Deus Da tua misericórdia Para trabalhar No coração De cada um de nós Porque na verdade Paisinho querido Deus amado É isso que nós Desejamos Te servir Fazer a tua vontade Alegrar o teu coração Que te servir Em amor e santidade Derrama Pai Sobre todos os teus filhos Do teu grande Maravilhoso amor Para que todos Entendam Deus Que nós somos Chamados Para sermos Imagem e semelhança Parecidos com o Senhor Então derrama Sobre nós Os frutos do Espírito Santo Pai Nos ensina Deus A termos aquilo Que é importante E que o Senhor Verdadeiramente ama Porque a tua palavra Nos revela Que o Senhor Ama aos que tem Senhor Os frutos do Espírito Santo O amor ágape Este é o principal De todos os frutos Porque é o fundamento De todos os outros O nosso Deus Ele é amor E ninguém jamais amou E irá amar Se não tiver Deus dentro de si Trabalhe nossos corações Muda nossas vidas Nos enche Do teu santo E maravilhoso Espírito Abençoa Paisinho Cada um dos teus Filhos e filhas Abençoa Pai Os dizimistas Ofertantes Que nos ajudam A fazer a tua obra Abençoa Pai querido As nossas moderadoras E moderadores Nossas ovelhinhas Trabalhe em nosso coração Para sermos Como o Senhor é Muda-nos A cada dia Nós sabemos Que as vezes Endurecemos O nosso coração Mas nós pedimos Deus trabalha Tira Afasta de nós Tudo aquilo Que não te agrada Porque tudo Meu Pai É para a glória Do teu santo E maravilhoso nome É o que pedimos E agradecemos Abençoa as criancinhas Abençoa as famílias Abençoa as nossas Ovelhinhas De todas as idades E enche-nos Da tua santa E maravilhosa presença Para a glória Do teu santo nome Amém 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 Jesus Amém Eita glória Derrama Deus O teu amor Sobre nossas vidas Sim Muito bem Amados queridos Inscrevam-se aqui No canal Não deixem de se inscrever Dê seu joinha Compartilhe E arranje Novos inscritos Para o canal Dê o seu joinha Assim você está fazendo O índice de Jesus Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus Apaixonado por você Vamos fazer assim Sinal Hebraico A pão da vida O símbolo da pão da vida A mão aberta Assim o sinal Assim é? Ah é O símbolo da pão da vida Em hebraico É Deus abençoe Fique na paz Fique na paz E hoje tem fonte dos que clamam Beijo do coração Duas da tarde Essa fonte é imesgotável Igreja Pão da Vida Mossoró Pastora Jossa Nete Missionária Adriana Carina E o fonte dos que clamam Não esqueça de se inscrever E de compartilhar Deus abençoe Até daqui a pouco No culto do lar Depois do pastor Gabriel E o bom dia a Jesus É tempo de crescer É tempo de amar